Foi num dublado domingo que eu fui-me embora Uma viagem a minha terra prometida Buscar a santa e encontrar uma saída Pra mim na vida eu decidi se melhorar Com uma mulher que desvendeu sem preconceito Que tenho feito tanto amor e quero mais Quero cantar a vida de cantando tudo Que for bonito tudo que a aparência faz Também sou um rapaz latino-americano Eu não me engano tenho taco nesse mundo Que poeta, cidadão e vagabundo O vagabundo que quiser me embora em bar Ó meu querido pai celestial Minha busca e a vida é muito mais remota Minha procura no certo aquele norte E desse garoto minha mãe nesse ilegal Mudaram de hidé-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Foi no ano o prato comigo que eu vim me embora Numa viaja aqui na terra prometida Buscaram a sorte e encontraram a saída Pra mim na vida eu decidi se melhorar Com uma mulher que desvendeu sem preconceito E tenho feito tanto amor e quero mais Quero cantar a vida decantando tudo Que foi bonito tudo que apareça faz Também sou um rapaz latino-americano Eu não me engano tenho taco nesse mundo Que poeta, cidadão e vagabundo Um vagalume que divaga um barimba Ó meu querido pai celestial Minha busca é vida muito mais que modem Uma procura o rumo certo a mim no norte E diz esse garoto minha mãe Nesse legal, mandaram de Mudaram de Mudaram de